Fala aí galerinha, tudo certinho com vocês? Bom, hoje eu tô aqui neste vídeo pra mostrar pra vocês mais um CD de um artista coreano no Japão, de J-Pop E o que eu vou mostrar pra vocês hoje é essa coisa imensa Deixa eu afastar um pouquinho É o Best Album Japonês do Girls' Generation Este eu comprei pelo hmv.co.co.jp do Japão E essa edição limitada, que vem com dois CDs e um Blu-ray com praticamente todos os clipes E ainda umas coisinhas extras Ela já tá limitada e já tá esgotada Eu fui procurar no ISEJA, tinha Só que aí eu não pude comprar no dia e no outro dia já não tinha mais No Ciri Japan também não tinha A única loja que eu consegui encontrar foi no HMV do Japão Não é de Hong Kong, é do Japão E ele foi taxado, obviamente foi caríssimo E foi taxado, foi a maior taxa que eu já paguei na minha vida Aqui ele tá dizendo, os correios Que este objeto foi tributado e foi taxado Eu paguei aproximadamente na taxa R$231, vai R$230,70 e R$0,80 Quase R$231, né Muita coisa que você dê mais caro que eu já paguei na minha vida De taxa, né Mas bom, chegou, valeu a pena Demorou praticamente menos de um mês, né Ele foi enviado por IMS Aliás, HMV só envia por IMS, né Que é um dos métodos mais rápidos que tem Ó, aqui ele tá mostrando, né IMS Japan Por isso que chega rápido, né Mesmo assim demora Por conta da tributação, né Da taxa que ele passa, né Pela alfândega, tudo Ele tem que passar por essa fase de taxa Então, isso faz com que demore Mas, bom, tá aqui, já paguei E tá tudo bem Eu vou abrir pra vocês com a ajuda da minha faca Que eu não estou achando Achei Fazendo a minha faquinha Eu vou abrir aqui pra vocês Só um segundinho, tá certo E aí Vamos lá. Bom, aqui está ele. Ele é enorme, como dá pra ver, né? É tipo um tamanho de LP. A gente vem com a notinha assim. Sempre notinha rosa. E ele é desse tamanho. Essa coisa enorme. Aqui vem dois CDs, dois DVDs e um Blu-ray. Ele vem nesse pack. Aqui tem um sticker com informações. Aqui também vem Mr. Mr. Indestructible. Que é uma musiquinha mais fofinha, né? Meio baladinha. Aqui é a frente. Aqui é a lateral dele. Não tem nada. Ele é tipo um box quadrado, né? Meio que tamanho de LP, né? Aqui a gente tem o conteúdo. Então, o disco 1 é o best, de fato, né? Todos os singles delas. E com um bonus track, Mr. Mr. e Indestructible. O disco 2 é o... As músicas favoritas dos membros, né? São nove músicas. Todas as japonesas. Nenhuma em coreano. E que bonus track... Em... Aqui em coreano mesmo, né? E provavelmente... Que aqui já tem em japonês. Então, que provavelmente seja em coreano. E aqui o Blu-ray. Music video. Versão japonesa. Como dá pra ver, tem todos os clipes em japonês. Normais e dance versions, né? E aqui também tem os clipes em coreano, gente. Isso que me impressionou muito. Só não tem o... Dancing Queen, né? E aqui tem uns extras. Que são algumas performances. Making, né? Várias coisinhas do... Love & Peace, Yokohama Arena do ano passado. Não sei se eu consigo tirar ele direitinho aqui. Ele chegou em bom estado. São as minhas lindíssimas aqui, né? E aqui é uma delícia. Yuri, Sunny, Nenhuma loirona. Tsuyang, Tiffany. É Yuna, Jessica, Hyoion, Taeyeon e Seohyun. Aqui ele é tipo um box mesmo né, aqui tem um booklet, já mostro, e aqui ele vem com esses trading cards, essas são as capas dos singles delas, os físicos né, então aqui a gente tem Jeannie, G, Render Run Mr. Taxi, Paparazzi ou Flower Power, Love and Girls, Galaxy Supernova e aqui do The Best, aqui não vem muita coisa, não sei o que tem aqui, provavelmente aqui só vem isso né, não tem muita coisa, aqui a gente tem os discos, disco 1, ele vem esse conceito, não sei, acho que tá na moda esse conceito né, essa coisa meio listras com irregulares, preto e branco, aqui é o disco 2, e aqui o Blu-ray, disco 3, eu não posso dizer assim, é bonito, bonito é né gente, perdão, mas é um conceito bem batido né, todo mundo tá usando isso, e aqui a gente tem o booklet com as letras, disco 1, peep peep, Love and Girls, Sue Galaxy Supernova, My Oh My, Mr. Mr. Japanese Version, Indestructible, aqui o disco 2, The Great Escape, Blue Jeans, Flyers, Not Alone, Karma Butterfly, Stay Girls, Let It Rain, Born To Be A Lady, Beautiful Stranger, aqui em coreano né, Into The New World, Kissing You, G, Mr. Taxi, Dancing Queen, I Got A Boy, e acabou, aqui tem a história ó, aqui essa parte é bacana, eu vi alguns unboxings né, mas eu não vi assim, 100%, aqui tem capas de singles, das versões, ah olha que legal, aqui a data de nascimento das meninas, e aqui a capa dos singles, é das versões normais né, regular, dos singles, aqui, Genie, G, Run The Her Run, Mr. Taxi, Paparazzi, ou Flower Power, que não teve uma versão regular né, e Love and Girls, Galaxy Supernova, aqui os álbuns, Girls Generation, o Repact, Girls and Peace, o Best Selection Remix né, Love and Peace, e o Best Album, que é este, aqui DVD, Beginning of New Beginning of Girls Generation, que eu tenho, Fresh Japan Tour, que eu tenho, esse aqui eu também tenho, o Complete Video Collection, e o Girls and Peace Second Tour, que também tem, a versão Blu-Ray, limitada né, que vem com aquela camiseta, aqui eu tenho as datas da tour, isso aqui é inútil né, quem que vai querer saber essas datas, eu não pude nenhum de qualquer jeito, certo, e aqui ela já tem as datas da terceira tour né, que já aconteceram, ainda estão acontecendo né, quer dizer, não, já acabou, a última foi em julho, provavelmente então vai ter um DVD em breve, um DVD barra Blu-Ray né, dessa tour, aqui são, acho que, créditos, das, dos discos, aqui eu tinha uma página, e aqui tem um book, imenso, ah, eu esqueci de dizer que ele também vem em três versões né, tem essa, tem uma versão limitada, tem uma versão limitada com um DVD, que vem dois 4-books né, o book com letras e conceito do álbum, e um outro book que chama, acho que era Girls Generation Garden, alguma coisa assim, que são elas bem fofinhas, mas olha essa glória imensa gente, eu não posso, não troco dois, dois books por isso aqui não, sem contar que isso aqui tem um Blu-Ray com, quase todos os clipes né, não posso trocar gente, nome das meninas aqui, esses números, acho que são aqueles números que elas usam, Ah, ok, isso aqui, acho que é um question and answer, talvez né, eu não sei gente, é, um interval, logicamente eu tô entendendo tudo que tá escrito aqui né, básico, umas coisinhas japonês, bem básicas, como eu falei, eu não vi um unboxing completo né, Jessica, Ice Queen, aqui entrevistas, gostaria muito de entender o que tá escrito aqui gente, mas infelizmente não cola, Chiffani, Sui-Yong, Taeyong A mini leader Minha bias, né? Sunny Finalmente mudou aquele cabelo Loiro e rosa dela Do ano passado, né? Faz um tempinho já, mas Finalmente Tava na hora, né, fi? Yuri Nossa flopadíssima Hyo Young Dancing Queen Não deixa de divar, né, gente? Hyo Young Doon A diva do Fer Eu sou Hyo A soncinha Última página E é isso Tem fotos muito lindas, né? Elas gigantescas, mas Podia ser Eu invés de fotos Podia ter o Mais fotos No invés de entrevistas Devia ter mais fotos, né? E aproveitar bem mais Mas Assim, ainda assim É muito bom Esse packing É Ótimo É... Bom, gente Fica aqui minha dica, então Essa versão Eu aconselho A comprar Se você tiver Bastante dinheiro E se você Conhecer alguém No Japão Ou alguma loja Que É... Mude o preço Do pacote Porque se vocês Forem taxados Vocês vão pagar Muito caro Mas mesmo assim Eu quis comprar Porque, né Girl's Generation Eu precisava Comprar isso E tem Coisas muito legais Aqui dentro, né? Sem contar o Blu-ray Com Trocentos mil clips Bom, gente Então é isso Fica aqui minha dica Pra vocês Quem puder Compre, né? As músicas são muito boas Vai ser lançada Uma versão nova Com uma outra música Que chama Chain Reaction Que é uma Que era uma demo Da Cash, eu acho Eu não me lembro Mas a música é boa Também, eu já escutei E é bem legal Bom Então é isso, pessoal Quem curtiu Dá um curtir aqui embaixo Se inscreve no meu canal Aqui embaixo Também Pra mais vídeos Vou deixar aqui no link Na descrição Links pras fotos Da minha coleção Qualquer críticas Duvidas Sugestões Que vocês tiverem Pode me mandar Algum pedido de review Da minha coleção Que vocês Queiram que eu faça Que eu não tenha feito ainda Óbvio Por favor Podem pedir também Que assim que puder Eu respondo a vocês E eu faço O que vocês pedirem Tá certo Então é isso, pessoal Continuem a incentivar Quem puder Me ajuda Na divulgação Desse vídeo Compartilhem Nas redes sociais Adicionem As favoritas Aqui no Youtube E também Quem puder Continue comprando As coisas Dos seus artistas Favoritos Pra ajudá-los Tá certo Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Nos vemos Nos próximos vídeos De review Unboxing É isso aí Valeu por assistir Obrigado E Bye bye Falou Fui Tchau 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 Tchau